Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma receita muito fácil, guacamole, que é um molhinho que você come com comida mexicana, com doritos, com tacos, com tortillas, com uma porra toda aí, tá? Curte aqui o vídeo, se inscreve aqui no canal, vai lá no Facebook, acompanha a gente, vamos lá pra receita! Então vamos lá gente, a base do guacamole é abacate, pelo que dizem, parece que só aqui no Brasil que a gente come abacate com açúcar, pro resto da América Latina é tudo com sal, então vamos aprender. Você vai precisar de abacate, ok? Tomate, cebola, limão, pimentas, a pimenta é opcional, ok? Se você tiver pimenta do reino, pimenta calabresa, se você gostar de coisas apimentadas, você pode fazer um mix de pimenta aí e tacar todas as pimentas junto. Se você não tiver, tudo bem, sem problemas, dá pra ficar bem gostoso sem pimenta também, ok? Sal e azeite de oliva, simples assim. Vai colocar o abacate, só amassa com o garfo, tá? Uma dica importante, você vai lá no mercado, o abacate você tem que apertar ele e afundar o dedinho lá, tá? O abacate tem que estar maduro, porque se ele não estiver maduro, fica amargo. Então é muito importante você comprar o abacate maduro. Mas se você comprou o abacate durinho lá no mercado, ele demora mais ou menos de 3 a 4 dias pra madurar. Tá? Amassou o abacate e agora só misturar tudo. Coloca o tomate, a cebola, mistura tudo aqui. Originalmente, lá antigamente, eles faziam no pilão, tá? Então se você quiser dar até uma amassadinha no alho, no alho, vou ter que dar até uma amassadinha aqui na cebola e no tomate pra pegar um gostinho, pode também. Agora a gente vai temperar. Então, um limão. É, guacamole você tem que temperar com limão. Por quê? Ele não vai deixar o abacate ficar preto, tá? Então ele vai durar o seu evento todo aí verdinho. Então tempera com limão que é sucesso. Colocou o limão. Agora mexe. Azeite de oliva. Bastante azeite. Se a gente parar pra pensar, o guacamole é um vinagrete com abacate, né? A pimenta é opcional, tá? Então você coloca aí o quanto que você quiser. Ok? Faz. Coloca a pimenta e prova. Hum, bom. Tá? E sal a gosto. Simples assim. Pronto. Você faz aí rapidinho na sua casa. Você pode acompanhar com Doritos. Esse aqui a gente comprou no mercado. Mas a gente fez um Doritos caseiro recheado no outro vídeo. Esse que tá aqui embaixo. Do lado, do outro lado. Não sei onde vai ficar. Então você pode acompanhar ele com Doritos. Com rapidez, com tortilha, com tapioca. Com o que você quiser aí. Tá bom? Então, como é que come? Pega o Doritos, passa no guacamole e come. Eu vou precisar de alguém pra comer, porque eu não posso comer Doritos. E vai ser? Vem lá, eu. Vai, vai. Eee! Oh, que lindo! Fica bom? Hum, pra caralho. Se inscreve aqui no canal. Dá um like pra gente aqui no vídeo. Acompanha a gente lá no Facebook, no Instagram. Vai ter Snapchat. Snapchat? Agora, agora é só comer. Não, não, não. Venga, muchachos! Não gole, né? Hum! Gostou? Muito bom. Não, não é travesti, é trans ou homofóbico. Bolsa-muto. Fala direito. Ah, eu sou só... Por quê? É o mal que... Não, é tipo assim, ó. Tem... A mulher às vezes começa a conviver junto, tudo desce junto, né? Tá acontecendo isso daí. Como vocês vão ver comigo? Aí tá descendo as coisas. Essa é a mesma medida que a gente tá dando. Pô, mas você tem tempo pra fazer isso?